Luz que me ilumina Fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta Um navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos Pais dos arrependidos Brilho das estrelas Do universo Seu olhar me conduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho Da vida porque O caminho A verdade e a vida É você Por isso Eu te sigo Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz 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 que me ilumina É o caminho É o caminho Que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz 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 Encontra a luz twenties Vocêve